Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Nesse vídeo nós vamos falar sobre como juntar 10 mil reais em um ano Sim, vou ensinar para vocês como juntar 10 mil reais em um ano Vou passar dicas para que você sim consiga buscar juntar 10 mil reais em um ano Ou guardar da forma que você quiser Lucas, eu tento todos os anos e não consigo guardar dinheiro Bom, eu vou te passar dicas fundamentais, importantes Para que você consiga sim buscar juntar 10 mil reais em um ano Beleza? Só que eu peço que você fique até o final Porque todas as dicas são importantes Então, antes de iniciarmos propriamente esse vídeo Eu quero dar bom, feliz 2024 para vocês Não sei quando estão vendo esse vídeo Então, bom, feliz 2024, tudo de bom para você e para a família de vocês De repente você já esteja vendo até 2025 Ou sei lá quando também, né? Mas tudo bem Então, o que acontece? Antes de iniciarmos propriamente, peço o que? A moedinha de troca tradicional, que é o que? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo Se inscreve no canal Assim como também ativar o sininho Para que você seja notificado quando sair vídeo novo Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição E também pelo ativar o sininho E lembrando que qualquer dúvida que você tiver Seja qual for, pode escrever nos comentários Que assim que possível, vou estar lendo e respondendo a todos Fique tranquilo aí Então, esse tema do vídeo Como juntar 10 mil reais em um ano Bom, não sei quando você está vendo esse vídeo Mas esse seria o prazo de um ano Então, o prazo de 12 meses Indiferente se você está vendo logo no início do ano Na metade do ano, final do ano Não tem estresse O que que acontece? Se você pegar a própria calculadora Se você pegar 10 mil reais Que é o objetivo E dividir por 12 meses, que é um ano Nós temos aqui que Seria necessário você guardar Juntar 833 com 33 Por mês Por mês Para atingir dentro de um ano 10 mil reais Agora Trazendo aqui a tela O que que é isso, Lucas? Isso aqui é o simulador De juros compostos Eu vou mostrar para vocês Que se eu investir Colocar os 833 com 33 Investir a uma taxa média De 0,80 ao mês Por prazo de um ano Eu não vou ter 10 mil Eu vou ter 10 mil e 400 Tá? Então Eu posso diminuir Esse valor que eu vou investir Vou ter 833 Eu posso reduzir Vamos supor aqui 800 Mais ou menos 800 Então Então o que que você viu Com essa breve simulação? Se você Pega 833 reais Todos os meses Coloca embaixo do colchão Ou coloca Numa conta corrente Que não tiver rendimento Você vai levar um ano Para chegar aos 10 mil Certo? Ok Agora Se eu pegar os mesmos 833 Eu colocar um investimento Um CDB 100% CDI Um CDB 90% 95% LCA LCI Tesouro Selic Enfim Qualquer investimento Você vai ter 10 mil e 400 e pouco Então vai ter um valor maior Então isso é o investimento Então com o investimento Se você for fazer Você não precisa 833 por mês Você pode reduzir Para 800 reais por mês Que já fica um pouco Mais acessível Ah Lucas Mas a diferença é pouca 33 reais Tudo bem Só que Se você utiliza O investimento Você acaba precisando De menos Para atingir O mesmo objetivo E aí vem aquela questão Mas Lucas E agora? Já entendi Que não é 833 Se eu investir Dá 800 por mês Na média Ok Mas como é que eu vou ter 800 reais por mês Para investir? Aí agora Entra as dicas Para que você tenha 800 reais por mês Para investir Talvez você já tenha visto Algum vídeo meu Simulando Investir 500 reais por mês Por 30 anos Por exemplo O que eu passo lá Geralmente da metade Do vídeo para o final São as dicas O que que é Essas dicas Primeira coisa Eu não sei Qual o valor Você ganha Hoje em dia Se você ganha Mil Mil e trezentos Dois mil Dois mil e quinhentos Três mil Cinco mil Dez mil Não sei Qual o valor Você recebe por mês Mas o que que você Precisa fazer nisso? Indiferente do valor Que você recebe É o ensinamento Do livro O homem mais rico Da Babilônia Separe Dez por cento Do que você ganha Para investimentos Então se você ganha Dois mil Dez por cento Dois mil É duzentos reais Vai direto Para investimento Tá? E o restante Você utiliza Para as demais Questões Tá? Ah Lucas Sempre tu vem com essa Sim Esse é um Uma dica Que sempre se encaixa Indiferente Da onde for Separar Dez por cento Você ganha É o pontapé inicial Dependendo Se a pessoa Ganha oito mil Ela separar Dez por cento Oitocentos Só fazendo essa parte Ela já consegue Chegar nos dez mil Em um ano Agora Eu sei que Não é a realidade De todo mundo Ganhar oito mil Por mês Então Uma pessoa Que ganha Dois mil Reais Então Por mês Para ela separar Oitocentos Por mês Acaba que Ela separando Dez por cento Dá duzentos Duzentos Não está ainda Perto dos oitocentos Tá? Então o primeiro passo É de separar Dez por cento Você ganha Já vai ser o pontapé Inicial Para a maioria Das pessoas Outra dica É Você pegar Um papel e caneta Um planilho do excel Enfim Anotar Todos os seus gastos fixos Internet Luz Telefone Supermercado Aluguel Condomínio Entre outros São os fixos Faculdade Enfim E aí No outro lado Você vai colocar Os gastos variáveis O que é variável Lucas? É que vai variar De um mês para o outro Vamos supor Você comprou Agora que Pelo menos estou gravando Aqui no final do ano De repente Esse mês Você comprou Presente de Natal É um gasto variável Talvez Esse mês Você comprou Uma certa quantidade Maior no mercado Porque os preços Se elevam No final do ano E depois reduz O que o pessoal Acaba fazendo no comércio Então de repente Vai gastar um pouquinho mais Só que você pega E anota Todos os gastos fixos E todos os gastos variáveis Vai ter mês Que não vai entrar Aquela mesma cobrança Anota também Em questão do cartão de crédito Porque vai variar De um mês para o outro Mas anota Ok O que eu faço com isso? Aí você vai analisar E verificar Dentro dos variáveis Tem algum deles Que eu posso cortar Que não vai fazer Nenhuma necessidade Que eu não preciso Corte Verifica também Onde é possível Diminuir Por exemplo Vamos supor Que uma pessoa Tem o costume De pedir Comida por aplicativo Dez vezes no mês E tem um gasto De quinhentos reais Então uma média Cinquenta por vez Se ela pegar Diminuir dos dez Para cinco vezes Vai diminuir Cinco vezes Cinquenta Duzentos e cinquenta Reais a menos Ou seja Você diminui o custo Que você tem Nos gastos fixos Você diminui Verifica lá Internet Ah eu pago Duzentos reais Na internet Será que uma internet Cem reais Não atende ao que eu preciso? Se sim Diminua Vai reduzir o gasto Então dessa forma Você tem Separou dez por cento Você ganha Viu Aonde é possível Diminuir ou cortar gastos Vai sobrar um dinheiro a mais Aí Há uma boa Uma parcela Das pessoas Já vão conseguir chegar Nos oitocentos reais Por mês Para poder chegar Dez mil em um ano Algumas vão ficar perto E algumas ainda Vão estar pela metade Tá E aí entra a terceira dica Que eu acho Que é a que faz mais sentido A que vai te ajudar A acelerar Que vai te dar mais resultado Ah então quer dizer Que a um e a dois Não é importante São importantes Da mesma forma Porém a dica três É geração de renda extra Nessa dica três É onde você vai Gerar uma renda extra Que dependendo Da renda extra Que você for gerar Ela já vai Poder te dar Os oitocentos por mês Vai poder te dar mil Dois mil Cinco mil por mês Dependendo da renda extra Dependendo do esforço Dependendo do teu desempenho Eu tenho aqui embaixo Pra te ajudar nessa parte Meu ebook Que é o que? 500 formas Pra ganhar mais de cinco mil reais Por mês Com Feralite São 500 ideias Para que você Possa fazer Geração de renda extra Certo? Então Se você unificar Você utilizar investimentos Pra juntar os dez mil reais Em um ano Investimento Você já vai Precisar investir Ter um valor mensal Menor De oitocentos e trinta e três Cai pra oitocentos Se você parar Dez por cento Você ganha Já consegue um valor Se você verificar Onde é possível Cortar custos variáveis Diminuir custos fixos Vai sobrar mais dinheiro Se você pegar A geração de renda extra Você aplicar Utilizar Vai te dar mais dinheiro também Dependendo De como é que você vai fazer Esses três Talvez você não vai ter Oitocentos por mês Vai ter mil Dois mil Cinco mil Por mês Você pode investir Em vez de juntar Dez mil reais em um ano Você pode juntar Vinte Trinta Cinquenta mil Tá Isso vale pra qualquer Qualquer valor Que você quiser juntar Você pegue E faça a mesma coisa Que eu acabei de fazer com vocês Pega numa calculadora E divide Pelo prazo Ah eu quero Cinquenta mil Em três anos Quanto tempo é três anos Ah é trinta e seis meses Cinquenta mil Por trinta e seis Verifica o valor Entra Nesse simulador De juros Compostos Clube dos Poupadores Coloca o valor mensal Coloca uma taxa de juros 0,80 Tá E até Até hoje Dependendo da data Você consegue um por cento ao mês Certo Mas estou usando 0,80 Com isso você vai ver Que investir Não vai ser um valor menor E aí você busca Aplicar essas três dicas Separar 10% Que ganha Diminuir custos Variáveis e fixos Cortar o que é possível também Quando não faz mais necessidade E geração de renda extra Para que você tenha sim O valor Para investir todos os meses Com regularidade Para você atingir Aquele objetivo Daquele valor Que você definiu Beleza E lembrando que aqui embaixo Na descrição Além do ebook 500 formas para ganhar Mais de cinco mil reais por mês Tem meu curso Tudo sobre investimentos Onde ensino para você Tudo sobre investimentos Sobre a renda fixa Sobre a renda variável Que é a bolsa de valores Sobre as criptomoedas Sobre os terrenos E também sobre os imóveis Então faz muito sentido Te ajuda demais Para você aprender Sobre investimento E ganhar cada vez mais dinheiro Então confere ali Que vai te ajudar bastante Peço para você Curtir o vídeo Dar o like no vídeo Se inscreva no canal Assim como também Ative o sininho Para que você seja notificado Quando sair vídeo novo Muito obrigado Pelo seu like Também pela sua inscrição Lembrando Se ficou com qualquer dúvida Escreva ela nos comentários Que assim que possível Vou estar lendo E respondendo a todos vocês Um grande abraço então Feliz 2024 Para quem estiver vendo Nessas datas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau